Mais quatro casas foram demolidas no bairro Rincão, no Beco do Ceará. A Secretaria de Habitação, junto com a Brigada Militar, resolveu invadir todo o reduto dos traficantes. Entre eles estava essa casa aqui, que é uma das principais casas dos traficantes, onde, como vocês podem ver, tem vista para todo o bairro. Assim, eles podiam controlar todo o tráfico da região. Ocupado desde a sexta-feira passada pela constante presença de policiais militares, o local já teve uma casa demolida e outras duas lacradas. Segundo a Brigada Militar, as residências seriam usadas como abrigo de traficantes e alvo de disputa entre os dois principais grupos criminosos do Estado, os Manos e os Bala na Cara. As casas também alojaram trabalhadoras, que fugiram intimidados pela pulverização do tráfico de entorpecentes na região.